Olá pessoal, bom dia iniciando mais uma aula hoje, aí nós vamos finalizar a nossa sexta-feira. Olha só, amanhã é dia de dormir bem muito, descansar, brincar, fazer várias coisas, não é? E aí antes disso a gente vai fazer o que é a nossa oração? São, junta as mãozinhas com o tia, papai do céu, obrigada pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas tias, pelos meus coleguinhas e que eu seja uma boa criança, orar e falar com Deus, pensando no que se diz, abrir meu coração, esteja triste ou feliz Escutar, papai do céu, o que diz o meu coração, quero sempre agradecer e de pé te pedir perdão Olá minhas tias, olá coleguinhas, hoje é sexta-feira, é dia de estudar Estava com saudades da nossa amizade, da escola mais bonita do lugar Bom dia, bom dia, bom dia, não bom dia, bem forte pra tia Isso mesmo, a gente tem que estar animado, tá certo? Pra gente finalizar a nossa semana bem E aí, antes disso, vamos cantar uma musiquinha? Deixa eu pensar em uma musiquinha aqui Já sei A música de Pedro, Tiago e João Que estavam lá onde? Num barquinho Vamos cantar a música de Pedro, Tiago e João? Vamos lá? Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram as redes, mas não pegaram peixes Jogaram as redes, mas não pegaram peixes Jogaram as redes, mas não pegaram peixes No mar da Galileia No mar da Galileia Jesus mandou Jogar do outro lado, Jesus mandou Jogar do outro lado, Jesus mandou Jogar do outro lado, no mar da Galileia No mar da Galileia Puxaram as redes, cheias de peixinhos Puxaram as redes, cheias de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia. E aí, na nossa aula de hoje, vocês lembram que sexta-feira eu trouxe uma aula para vocês que foi de pintura. E aí a gente conheceu quem? Tarsila do Amaral, que era uma pintora que era muito, muito conhecida no nosso país, não é? Que ela costumava pintar coisas do modernismo, e aí, hoje, a tia trouxe também um outro pintor para a gente poder conhecer, e o nome dele é Romero Brito, Romero Brito. Ele chama atenção por todos os lugares que ele passa, agora sabe por quê? Porque as pinturas dele têm muitas, 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 muitas cores. Elas chamam a atenção de todo mundo, não tem uma sequer pessoa que não olhe para a pintura de Romero Brito e pense, Nossa, que pintura tão bonita, cheia de cores e muito alegre. Olha só, a tia pode mostrar para vocês. Vejam só se eu não estou falando da verdade. Olha só, Romero Brito, ele costuma pintar as coisas e fazer coisas do nosso dia a dia, misturar várias coisas também. Por exemplo, aqui, temos aqui vários corações, vários corações. E nesses corações temos formas também que vão dividindo, várias formas. E aí, Romero Brito, ele costuma fazer e pintá-las bem coloridas, bem coloridas mesmo. Por isso que ele chama a atenção, tá vendo? Tem um extra também daqui, desse gatinho. Vocês já viram um gatinho assim? Olha só essa pintura de Romero. Esse quadro dele também chamou bastante a atenção das pessoas, porque é um gatinho bastante colorido e com várias cores e formas. E aí, Romero Brito, ele costumava pintar, costuma pintar, na verdade, dessa maneira. Romero Brito, ele era um pintor que ele pintava, sabe aonde? Nas ruas, nas ruas, nas praias. E ele ficou tão conhecido, mas tão conhecido, que a obra dele foi tão valorizada, que ele não mora mais aqui no nosso país. Ele mora fora do Brasil, porque ele ficou bastante reconhecido. E lá onde ele mora, ele tem um lugar que é só de pinturas dele. E ele pode mostrar para as pessoas a sua arte. Vejam só esse da borboleta, com quantas cores ela tem. E esses aqui, das flores, os vasos, tão vendo? E aí, na atividade de vocês, tia mandou a tela para casa, onde vocês vieram buscar para casa. E que vocês vão poder usar a tela de vocês, junto com a tinta e o pincel, onde a gente vai tentar, com a ajuda da mamãe, vocês vão tentar fazer algum quadro desse. Pode ser qualquer um que tia mostrou. Tia vai colocar as fotos lá no grupo, para vocês poderem escolher também. Tentem desenhar. Quem for bom em desenho, faz sozinho. Se não tiver tanta habilidade, chama o papai ou a mamãe para fazer junto com vocês. Pintem bem bonito, para a gente fazer uma releitura sobre esse quadro. E depois a gente fazer uma exposição bem linda aqui na escola, tá certo? Manda as fotos para a tia, os vídeos de vocês preparando, tudo bem direitinho, tá bom? Um beijo, um alto final de semana e até segunda-feira.